E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo! Estamos compartilhando mais um vídeo aqui no canal e continuamos mostrando um pouco da orla da cidade de Juazeiro no interior do estado da Bahia. Então se você não viu os vídeos anteriores você pode clicar aí nos links abaixo que estão na descrição deste vídeo. Hoje já temos imagens do vapor Saldanha Marinho que estamos aí mostrando e que segundo nos contos registros históricos foi a embarcação que inaugurou a navegação no Rio São Francisco por volta de 1871. É uma embarcação que tem muita história para contar. Não dá para fazer isso aqui nesse vídeo mas o fato é que depois que foi aposentado da sua longa atividade pelas águas do Velho Chico o Saldanha Marinho passou a compor esse cenário turístico aqui da cidade de Juazeiro. E sem dúvida constitui-se hoje um importante patrimônio da história não só daqui da região mas da navegação fluvial no Brasil sem dúvida e aqui ele não está sozinho também vamos encontrar esse busto em homenagem ao patrono da Marinha o Marquês da Mandaré uma estátua em homenagem ao ilustre juazeirense João Gilberto e um letreiro com o nome da cidade de Juazeiro sem dúvida esse é um local em que o turista gosta de chegar porque aqui ele pode fazer vários registros em um lugar só. Pois bem essas referências turísticas e até históricas eu acredito que assim também podemos dizer elas estão aqui muito próximas da ponte Presidente Dutra essa ponte que foi tão bem mencionada na canção de Jorge de Altinho que faz referência a cidade de Petrolina e Juazeiro inclusive o nome da música é Petrolina Juazeiro e faz referência a ponte Presidente Dutra nós não poderíamos deixar de dar destaque aqui nesse vídeo até porque o acesso está bem próximo a esses pontos turísticos mencionados sem dúvida a ponte Presidente Dutra é uma referência para as duas cidades uma belíssima vista da grandiosidade do Rio São Francisco e além de conectar dois importantes estados do Brasil Pernambuco e Bahia Pernambuco e Bahia com as duas cidades pela momentâобы aprimooo do Guaraster e VR em Harvest com as duas cidades e os três cidades da Grand Savings e os três cidades que eles kann win sobre os grandes cidades bem Oitê, petrolina, jucarceiro, jucarceiro, petrolina, eu sou a estrada de gabarça, da sua coisa não é, eu gosto de desvazer, eu adoro petrolina, eu gosto de desvazer, eu adoro petrolina, eu gosto de desvazer, eu adoro petrolina, mas eu gosto de desvazer, eu adoro petrolina. Então meus amigos, vamos encerrar aqui esse vídeo E já alertando que no próximo nós teremos imagem de Petrolina, Pernambuco E espero que vocês não percam Se tiver algum comentário, também peço que você se sinta à vontade por aqui Deixe seu comentário, faça o seu registro Porque assim nos estimula a trazer sempre mais conteúdos para este canal E é isso, um abraço a todos e fiquem sempre com Deus E é isso, um abraço a todos vai ver Petrolina, seu parceiro, seu parceiro Petrolina, eu acho que eu Eu acho que uma vez a minha Eu acho que um desvazê Eu adoro Petrolina E eu acho que um desvazê Mas eu gosto do José Mas eu gosto do José E eu gosto do José